Olá diamantes, tudo bom com vocês? Eu sou a Letícia Dirks, publicitária, assessora e decoradora de eventos. Hoje eu tô aqui pra falar de planejamento de festas. No vídeo anterior eu falei desse assunto um pouquinho dentro da organização de eventos. Se você ainda não viu, clique aqui e vai lá dar uma conferida. A gente fala bastante dica legal e são assuntos interligados, então é bacana vocês passarem lá pra ver. Então vamos lá? Por que planejar? Planejamento é a base de tudo, gente. Tudo na vida é preciso planejar, não é mesmo? Ele é essencial pra que tudo ocorra de forma correta e como planejado. Uma das dúvidas bastante frequentes é com relação ao prazo. Quanto tempo antes eu tenho que ter pra começar a fazer o planejamento? É claro que quanto mais tempo você tiver antes da festa, você terá mais privilégios, você conseguirá contratar fornecedores da sua preferência e tudo mais. Mas não é uma regra. Então, assim, existem eventos que a gente consegue fazer em menos de um mês, mas existem eventos que a gente faz com um ano. O ideal é sempre trabalhar com uma margem ali, até porque você consegue se prevenir de qualquer eventualidade. Mas falando de números, o ideal é um ano mais ou menos pra festas grandes, como o casamento, e de um a três meses pra festas menores. Aniversários, chás de bebês... Bom, como você vai se organizar e realizar seu planejamento, fica a seu critério. Tem gente que prefere se organizar com planilhas, outras com checklists. Eu gosto bastante do checklist. Acho prático e simples. Então nós preparamos pra vocês itens importantes que tem que estar no seu checklist pra facilitar todo o seu planejamento. Vamos lá! Primeiramente, fornecedores. Depois de você ter traçado o seu objetivo de festa e a verba que você vai usar, você começa a ir atrás dos fornecedores que melhor te atenderão. Então, anote todos os trabalhos que os fornecedores irão realizar no seu checklist, data de entrega e retirada, todos esses detalhes que é importante você ter anotado. Conceito da festa. Qual o conceito da sua festa? Qual a história você quer passar com o seu evento? Pega o protagonista, se você for fazer um aniversário, pega o aniversariante e personaliza um conceito com a personalidade desse aniversariante. É importante você sempre inovar e contar uma história através do seu evento. Data e horário da sua festa. Anote isso no seu checklist. É uma coisa que você tem que pensar. As pessoas acham que isso é um fator desnecessário, mas você precisa pensar em todos os fatores envolvidos com isso. Como, por exemplo, veja a previsão do tempo pra essa data. Se tem a probabilidade de chover, isso pode estragar a sua festa caso você use uma área externa. Também tem a possibilidade de fazer muito sol, isso pode estragar os doces. Realmente sol e doce não combinam. Veja se a data vai ser conveniente pra todos os seus convidados. Também existe o fator das flores. Precisa ver se as flores que você quer usar no seu evento está em época na data que você quer realizar o mesmo. Então, se atente a isso. Tome cuidado e preste atenção nisso. É uma coisa que você tem que estudar. Tudo tem que ter um plano B e providenciado caso haja eventualidade. Lista de convidados. Esse fator é importante estar no checklist porque a partir daí você vai definir grandes coisas na sua festa. Separe por famílias e você conseguirá saber quantos convites serão feitos. Legal também é lembrar que o convite precisa passar a mesma mensagem que você vai transmitir na sua festa. Então, o convite e a festa precisam estar com a mesma identidade visual. E também, claro, a quantidade total de convidados. E a partir daí você conseguirá definir o que será preciso pra acomodar a todos com conforto, a quantidade de comida, a quantidade de bebidas, a quantidade de lembrancinhas. E por último, mas não menos importante, o item que tem que estar ali no seu checklist é o local da festa. Existem inúmeras possibilidades de locais que você pode contratar pro evento. Escolha aquele que, claro, atende a sua expectativa de festa. Então, se você quer uma coisa mais rústica, vai atrás de uma fazenda, ou um sítio, ou algo parecido. Ou se você quer algo mais clássico, mais moderno, um clube, ou até mesmo um salão de festa na sua casa. Enfim, existem vários. Escolha e estude o que melhor vai atender o seu estilo. Então é isso, esses são os principais itens que devem conter no seu checklist dentro do seu planejamento. E a partir desse planejamento, você vai conseguir desenvolver e executar a sua festa de forma mais organizada e bem-sucedida. Pra que nada dê errado e você curte a sua festa o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem desse conteúdo, usem nas suas festas. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreva no nosso canal, sigam nossas redes sociais pra sempre estar se atualizando e realçando as suas ideias.